O casal Girardi recebeu em sua fazenda, Amazonas, convidados em imprensa para a Vindima, a colheita da uva. E o programa estava lá. Como é que nasceu essa ideia? Como é que nasceu a ideia de trazer uva para o Rio Preto, para o meio do sertão? Começa porque a gente gosta de vinho, né? A Aline gosta de vinho, eu gosto de vinho. Foi uma curiosidade nossa, na verdade, ter a Cabernet Sondião aqui em Rio Preto. Ontem nós estávamos com a Gabriela Monteleone, que é a sommelier que acompanha a gente aqui. E ela estava dizendo, pô, é surpreendente porque é um vinho de guarda. A Cabernet normalmente é um vinho de guarda, é uma uva para vinho de guarda. Aqui em Rio Preto, quer dizer, surpreende. Mas deu certo, as uvas estão muito saudáveis. Esse ano nós estamos colhendo ela um pouquinho mais tarde, justamente para a gente ver como é que fica esse teor de açúcar, o que é que vai influir no vinho. Enfim, nós estamos numa fase de experiências. Mas a safra 2014, ela já está muito boa. Ainda precisa de mais um tempo de garrafa para estar 100% pronto para beber. Mas nós estamos bebendo já. E a 2015 está guardada ainda, que está muito boa também. Sobra um pouquinho para a gente experimentar, né? Ah, vai sobrar. Tem vinho para todos. Bom, ele falou que está em fase experimental, mas nada foi por acaso, né? As mudas foram pensadas, rega foi pensada, foi tudo muito pensado. Você teve que estudar bastante, né, Aline? Realmente a gente tem um trabalho de irrigação bastante relevante. A nossa água aqui da Fazenda Amazonas é uma água alcalina que tem 7,24 de pH. É uma água muito boa, muito rica em nutrientes. E tem todo o cuidado, a gente poda essa parreira uma vez por ano, a gente colhe uma vez por ano. A gente programou a poda dela para essa época do ano, que é uma época de seca. Porque a Cabernet Sauvignon, ela precisa do frio e da seca, né? E do sol, né? Ela vai muito bem nas Américas em função dessa questão de ter a temperatura alta durante o dia, né? E o vinho? Primeiro eu quero saber por que do nome, espirituales, né? Espirituales, em latim, quer dizer, é uma respiração divina. E o vinho, nada mais é do que você poder sentir o buquê dele, você respirar o vinho. Hoje a colheita, aí refrigera e vai para onde? Então a gente está colhendo aqui, ela já vai para o nosso caminhão refrigerado e ela já vai direto para a Ipamig. Ela é vinificada na Ipamig. A Ipamig é um órgão que a Isabela Pelegrino, que é a nossa enóloga responsável, conduz todo o processo lá. E eles, enfim, ganharam uma premiação muito importante esse ano com o vinho produzido lá. Em Londres. Em Londres. É uma premiação. Estão fazendo grandes vinhos. Fazem grandes vinhos e ganharam uma premiação este ano. Hoje você está apresentando aqui a novidade do empreendimento. Um empreendimento completamente diferente de tudo que tem em Rio Preto. Quer dizer, juntinho com a natureza, com o clube do vinho, com o Wine Club. A verdade é que a Fazenda Amazonas, ela... É. Dentro de Rio Preto, né? Dentro de Rio Preto. A vocação dela... É nossa agora. A vocação dela é imobiliária. Mas é um local que tem algumas particularidades interessantes. Nós temos um riacho, que é o Córrego Felicidade, que corta a fazenda aqui. Então, é uma área, uma APP, uma área de proteção. Então, nós temos o quê? Nós temos uma quantidade de água aqui na fazenda, água mineral. Tem o suco puro mais, que a Aline faz. Então, a gente tem procurado juntar isso. A área da Fazenda Amazonas com vocação imobiliária, a água mineral, o suco, o vinho. E a gente acha que pode ter um projeto. Nós temos a intenção de fazer um projeto onde as pessoas que morassem aqui pudessem viver melhor. Conta um pouquinho do Puro Mais e como é que está a caminhada dele. A gente lançou há cinco meses atrás, né? Isso ainda é um projeto muito novo. O Puro Mais foi pensado justamente para levar o alimento puro. Porque reúne 800 gramas de alimento em uma garra de 380 ml. Então, são frutas, verduras, vegetais. E o principal dele é o ativo funcional que nós trazemos da Amazônia. Que é o açaí, o nó de cachorro, a marapoma, que são ativos medicinais profundos. Eles são usados pelos índios e eles são cientificamente comprovados com a funcionalidade deles. Então, esse é o diferencial deles, né? Do nosso suco. Lançou há cinco meses. Mas se eu quiser consumir, como é que eu faço? Olha, a gente tem alguns pontos de venda na cidade, mas nós temos um Televendas. E o cliente pode encomendar e receber em casa. A gente faz a entrega domiciliar. Então, gente, olha, o que eu posso dizer? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Adorei estar aqui. É uma experiência nova. Bom, Gabriela, você tem acompanhado esse processo desde o princípio, né? Então, eu quero que você fale para mim como é que é essa uva, como é que você está vendo o processo, o caminhar dos espirituales. Eu acho muito interessante porque, primeiro, a gente está num lugar, num terroir, um lugar que seria improvável para a produção de uva vinífera, de uva para a produção de vinho. Ou seja, a cidade do Rio Preto. Exato. Um lugar que não tem uma estação, estações do ano bem marcadas e a videira normalmente gosta de estações do ano bem marcadas. Então, inverno, inverno, para ela descansar. Primavera para ela fazer a floração, outono para desenvolver a fruta. Mas aqui, além de ter um solo muito interessante, ter essa brisa que consegue regular um pouco de temperatura, a gente tem uma reserva de água interessante também que regula a temperatura também, tem uma técnica aplicada. Então, existe uma técnica aqui que é chamada poda invertida, que faz com que a planta entenda que ela só pode produzir uma vez por ano e não mais. Então, você consegue ter uva de qualidade com uma boa concentração. É uma experiência incrível. Assim, eu estou muito feliz. Como cidadão rio-pretense, como membro do CONTUR municipal. Enfim, é muito bacana a iniciativa. Por quê? Existe uma série de coisas inusitadas por trás disso tudo. Primeiro, nós estamos em Rio Preto, numa região até então inóspita para a produção de vinho fino. Nós estamos colhendo uva em pleno inverno, que não é normal no Brasil, uma colheita invertida. Então, assim, é muito legal. E hoje, eu acho que o sentimento que define esse dia é gratidão. É gratidão por essa oportunidade, gratidão por esse céu azul, por pessoas lindas. Enfim, tudo de bom. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri